Riu meu de muito tempo, já muito o tenho sofrido E muito o tenho gozado Nunca me banhei no Copacabana, nunca fui ao Corcovado Nunca fui ao Pão de Azucar, por tudo quanto é sagrado As mulatas do catete meio escravas, meio senhoras, não dão bola para mim As mulatas do catete meio escravas, meio senhoras, não dão bola para mim Das favelas sem beleza saem sambas bem bonitas Das favelas miseráveis sai uma beleza de samba Das favelas sem beleza saem sambas bem bonitas Das favelas miseráveis sai uma beleza de samba Dormi no albergue noturno, sonhei com a mata distante Fui preso, incomunicável Na Lapa nunca fiz ponto E o meu de muito tempo já muito o tenho sofrido E muito o tenho gozado Nunca me banhei no Copacabana, nunca fui ao Corcovado Nunca fui ao Pão de Azucar, por tudo quanto é sagrado As mulatas do catete meio escravas, meio senhoras, não dão bola para mim As mulatas do catete meio escravas, meio senhoras, não dão bola para mim Das favelas sem beleza saem sambas bem bonitas Das favelas miseráveis sai uma beleza de samba Das favelas sem beleza saem sambas bem bonitas Das favelas sem beleza saem sambas bem bonitas Dormi no albergue noturno, sonhei com a mata distante Fui preso, incomunicável Na rua da relação Na Lapa nunca fiz ponto Eu não fiz ponto Eu não fiz ponto Eu não fiz ponto Eu não fiz ponto